Danilo, resenha, como viver nesse mercado cripto centralizado no BTC? Ele cai e tudo cai, e ainda com o Bitcoin controlando por valerias e grandes mineradores, só a gente apostar em nossos projetos, não seria loteria? É complicado, né, Danilo? A gente depende muito do Bitcoin mesmo ainda. Mas isso é coisa de médio prazo, porque o Bitcoin foi o primeiro. Se você pegar os projetos que existem há muitos anos, poucos estão lá na frente, quantos existiram? Já existiam milhares de projetos. Quem tá aí até hoje só? XRP, Ethereum, Litecoin, também tem muito tempo. Quem mais tá aí há muito tempo? Moneiro também tá há muito tempo, Dogecoin tá há muito tempo. Alguns projetos bons, outros nem tanto. Mas todos, mesmo esses que já estão aí há muitos anos, quando o Bitcoin cai, eles caem junto. Infelizmente, ainda é assim. Eu acredito que com a entrada de institucionais que tá cada vez mais acontecendo, mas ainda não chegou no ponto por conta dos ETFs e tal, como ainda não tá totalmente liberado isso, mas eu acredito que quando liberar, vai começar a ficar melhor, nesse sentido. De que outras criptos com bons projetos, principalmente quem tiver além do top 5, top 10, então assim, Cardano, Solana, Ethereum também, Polkadot, talvez eles consigam segurar mais o seu preço, mesmo quando o Bitcoin cair. Até porque, por exemplo, a Cardano, mais de 70% das moedas, elas estão em stake. Então, se a galera mantiver no stake, não vai ter venda, né? É lógico, no momento de euforia, que os preços vão lá pra cima, todo mundo quer vender, né? Quer realizar uma parte do lucro. Alguns não, mas boa parte, né? Talvez uns 30%, não venda? Mas o resto vai querer vender, vai realizar um pouco de lucro. Mas infelizmente é isso, velho. Não é uma loteria, né? Se você estudar bons projetos, e você tem expectativa de que daqui a 5, 10 anos ele vai valer mais do que vale hoje, né? Lógico que a gente tá num ciclo de alta, então muitos projetos daqui a 3 meses vai estar valendo muito mais do que vale hoje. É muito provável isso. Mas se a gente falar pro longo prazo, mesmo que o Bitcoin tenha essa dominância ainda do mercado, né? De mandar nos preços, a tendência, se for olhar o gráfico de longo prazo, é cada vez mais o Bitcoin perder dominância. Então eu acredito, inclusive, que no próximo ciclo, a gente já não vai ver o Bitcoin mandando nos preços mais. Eu tenho essa teoria, né? Por enquanto a dominância ainda é de 40%, mas eu acredito que quando, daqui a uns 5 anos, essa dominância já deve estar lá na casa dos 20%, vai começar a cair, entendeu? Essa dominância começar a cair, vai começar a mandar menos no mercado. É possível até a gente ver daqui a 5 anos algumas moedas passando a capitalização do Bitcoin. Talvez a Ethereum, talvez a Cardano. Minha aposta é a Cardano. Eu acredito sim que a Cardano daqui a uns 5 anos pode passar na frente do Bitcoin. Mas é só especulação, né? A gente não tem como dizer, ah, vai de certeza, não. Eu falo por causa do projeto. O projeto, quando a Cardano terminar de entregar os contratos inteligentes, que vai entrar agora dia 12, entregar a escalabilidade com a Raider, né? E entregar a descentralização da governança, meu amigo. Se tiver tudo rodando bonito lá, os contratos inteligentes, seguros, eficientes, custos baixos, com escalabilidade e tudo, não tem como, não tem como segurar. A galera não vai querer usar... Pra quem vai usar Bitcoin? Vai estar pagando taxa alta e não tem nada lá dentro? Não tem contato inteligente com nada? Então, assim, é muito provável a gente ter algumas criptos como Cardano, Ethereum, Polkadot, criando um ecossistema financeiro que vai ser muito mais utilizado do que o Bitcoin. O Bitcoin não vai morrer, mas ele vai acabar se tornando uma reserva de valor. E reserva de valor tem uma utilização limitada. Em algum momento vai ser ultrapassada. Pelo menos essa é a visão que eu tenho hoje. É que o Bitcoin vai ser ultrapassado em algum momento, porque ele não está evoluindo em conjunto. A não ser que ele faça alguma, daqui a cinco anos, pode ter alguma coisa aí, para permitir contratos inteligentes dentro do Bitcoin de forma prática. O Bitcoin roda contratos inteligentes, mas é muito limitada a utilização do modelo UTXO. Por isso que a Cardano criou esse EUTXO. É como se fosse uma continuação do modelo UTXO do Bitcoin, só que permite uma flexibilidade muito maior na criação de contratos inteligentes. Então, as aplicações financeiras, principalmente a gente falando de DeFi, vai ser muito mais fácil desenvolver isso dentro da rede como a Cardano do que no Bitcoin. Inclusive, pelo que o pessoal da Cardano faz, eu li até um artigo ontem, não li completo não, li só o final. Eles falam que esse modelo novo de conta vai ser possível fazer coisas que não é possível. O modelo é o UTXO, para quem não está entendendo o que eu estou falando, eu vou escrever no chat. É o modelo de conta da Cardano e da Ergo. Inclusive, na Ergo, tem o Sigma Protocol, que dá privacidade, que não é possível fazer isso na Ethereum. Daria muito trabalho, ia ter que dar muita volta, ia ficar muito caro. Então, assim, para você fazer um contrato de privacidade na Ethereum, você vai gastar, tipo, uma coisa de 100 dólares, talvez. 300 dólares. E na Ergo, você vai gastar 25 centavos. mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, vai ser muito mais prático você ter privacidade no modelo é o UTXO do que no modelo de contas da Ethereum. E isso é uma coisa que está totalmente fora do radar. A galera não comenta isso. Às vezes é por falta de conhecimento também, né? Eu mesmo só fui descobrir isso há algumas semanas. Então, assim, esse modelo é o UTXO, ele vai abrir a porta, assim, para muitas aplicações financeiras que não existem hoje na Ethereum, porque o modelo de contas não permite que seja feito. Do mesmo jeito que os contratos inteligentes da Ethereum vieram para revolucionar na época que só tinha o Bitcoin e tudo mais, que ninguém tinha contrato inteligente dentro da blockchain ainda. Então, digamos que a gente está chegando numa próxima etapa dos contratos inteligentes, agora com esse modelo do UTXO. Mas é tudo muito novo ainda, vai demorar alguns anos para que isso comece, do mesmo jeito que demorou aí cinco anos para o ecossistema DeFi da Ethereum se montar, né? Demorou três, quatro, cinco anos. Então, provavelmente, vai levar aí também um, dois, três anos para que isso comece a se tornar um ecossistema. Porque daqui que os programadores aprendam também a mexer, né? Que é muito mais difícil você programar em Haskell, em Plutus, do que programar na Solide também. Tudo isso conta, né? O Renato perguntou o quê? Se a ADA vai ter ponte com a Et, por que alguém continuaria usando o Et com taxas baixas? Taxas altas. Pois é, né? Às vezes é para segurança, viu, Renato? Quem tem muito dinheiro, ele já está lá num protocolo que é seguro para ele. Então, ele não vai mergulhar de cabeça em outro protocolo. É uma coisa que vai aos poucos, né? Lógico, a Cardano tem toda uma comunidade científica por trás. Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, pode ter certeza que de início não vai ter uma migração em massa para a rede da Cardano. Eu acredito que vai ser uma coisa que vai acontecer, mas não é tão alto assim. E, inclusive, do mesmo jeito que eu falo que a Solana vai pegar o market cap da Binance, a Cardano vai pegar da Ethereum. Porque muita gente tem um pé atrás com a Solana ainda, né? Por conta do cara da FTX lá. Então, muita gente vê o supply está muito concentrado ainda em caras que participaram, investidores e tal. Então, não é tão livre quanto o supply da Cardano, vamos dizer assim. Que o próprio, a própria, eu acho que até já excluí, não foi? Eu acho que a a IOHK tinha uma pool, tinha pool na Cardano, eu acho que ela já excluiu a deles, já excluiu, já não existe mais. Então, assim, eles, a Cardano, ela cada vez vai caminhando mais em direção à descentralização, né? A Solana também. A Solana tem evoluindo muito nesse quesito, mas ainda está muito distante da descentralização da Cardano. Tanto em termos de supply, né? De onde estão as moedas, quem tem as moedas, quanto em termos de descentralização de rede também. E de governança. Decentralização de rede e de governança também. A Cardano já tem o Catalyst, né? Está rolando aí. Então, nos próximos anos, a tendência é até que... Eu acredito que daqui a cinco anos, o Charles Robson não vai ser nem... Assim, não vai nem estar tão ligado com a governança, sabe? Ele vai estar lá mais como uma figura mesmo, né? Meio que um ídolo, vamos dizer assim. Mas ele não vai estar mais participando ativamente da governança, eu acredito, daqui a alguns anos. As coisas estão caminhando para esse lado. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, aposto que também vai gostar desses dois que eu vou recomendar aqui. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.